A empresa sempre faz essa campanha do Outubro Rosa, porque é uma maneira da gente valorizar os nossos colaboradores, da gente preservar a saúde deles. Nós aproveitamos o Outubro Rosa para estar passando para as mulheres a importância do autoconhecimento. Eu me conhecendo e fazendo o autoexame, eu vou estar prevenindo um possível câncer de mama no futuro. Quando as mulheres não conhecem nem o seu próprio corpo, então através do humor, nós estimulamos a cada uma delas a cuidar melhor da sua saúde. Além de ser muito extrovertido, orientou a gente, caso a gente percebe algo diferente, que não faz parte do nosso corpo, é procurar um médico. Então foi um incentivo para a gente ter cuidado com a saúde. Por que? Reconhecendo algum nodo, alguma diferença mamária, nós temos 95% de chance de cura do câncer de mama.